Shalom Começa agora o programa Som do Céu O Som da Céu Mensagem do Céu Aquieta-te, minha alma Volta o seu sossego É, queridos, a gente tem de dar ordens aí à nossa alma Porque nós temos muitas coisas para fazer sempre, não é? Mas aí, durante o tempo que nós estamos aqui Nós temos de ter uma autonomia, não é? De nos aquietarmos Senão, queridos, se perde tudo, não é? Amados do meu coração Mijlei, Mijlei Vamos dar uma retornada aqui Mijlei Capítulo 3 Finalzinho do capítulo 3 Algumas questões bastante importantes, significativas Olha só, 33 A maldição de Hashem está na casa do perverso, mas ele abençoa as moradas dos justos Queridos Queridos, olha só, as pessoas que se levantam contra os propósitos do eterno É, você pode olhar para elas e achar, olha, aquela pessoa, ela prospera, aquela pessoa, ela Ela tem condições, ela tem condições, ela, tudo que ela faz dá certo Mas, queridos, essas pessoas, elas não têm a bênção do todo poderoso, não é? A riqueza com glória A riqueza com glória somente vem de Hashem Não tem como uma pessoa ter riqueza e honra Ter riqueza e honra Sem que seja da parte do todo poderoso É, você pode ter uma posição proeminente Eu sempre gostei de ensinar, na verdade, eu gosto de usar alguns filmes, não é? E eu sempre gostei de ensinar minhas filhas Meus filhos não eram muito chegados, mas as meninas Eu passava sempre aquele filme, de repente, 30 para elas, não é? Porque mostrava uma pessoa ali, bem sucedida, proeminente, não é? E essa pessoa, ela tinha os seus pés num lugar muito escorregadio A própria pessoa, olhando para si mesma Ela não conseguia se reconhecer Reconhecer aquela pessoa pura Aquela pessoa que tinha, perdeu, na verdade, o amor da vida dela Perdeu, foi perdendo, foi perdendo, não é? No caminho dela, ela podia ser proeminente Sair ali na capa da Forbes, não é verdade? Saia, a pessoa ganha um pluser, não é? Ganha um... Mas só o eterno sabe como é que aquela pessoa vive Como é que aquela pessoa está dentro da sua convivência Ela tinha cancelado a convivência com muita gente querida Ela deixou, na verdade, o convívio com os pais Ela se reclusou completamente Ela perdeu tudo aquilo que ela, na verdade, tinha de valor na sua vida Sim, a pessoa, queridos Ela está ali naquele lugar, mas é uma pessoa sem a benzo de Hashem Completamente sozinha Uma pessoa isolada das pessoas queridas Uma pessoa que caminha sozinha Ela caminha sozinha diante dos obstáculos Sozinha diante das questões que envolvem a sua própria vida E isso não é bênção, queridos A bênção está na casa do justo Daquela pessoa que foi justificada no Mashiach Por isso, queridos, que você tem que tomar muito cuidado Com quem você anda Porque se você traz para dentro da sua casa Uma pessoa que não é para ser abençoada Não é verdade? Você vai estar trazendo a bênção sobre pessoas, queridos Não é? Você vai estar trazendo sobre as pessoas Uma santificação Sobre a vida de pessoas que convivem com a sua vida Mesmo que elas não temam do nome de Hashem Então, os seus filhos vão ser santificados dentro da sua casa Ah, mas o meu filho está numa situação, Céu Você não tem noção Está lá nas drogas Está lá no homossexualismo Não interessa onde está o seu filho Onde está a sua filha Interessa que a bênção de Hashem está na sua casa E existe oportunidade Para o seu filho e a sua filha voltarem para Hashem Ô, querido meu, querida minha, olha só Por que você insiste em confiar no que os seus olhos mostram para você? Olha, eu vou contar uma história História com H História com H, hein? Olha só, queridos Vocês já conhecem, amados, não é? Na maior parte de vocês já conhecem Eu conheci o meu filho Meu primeiro filho adotivo Nas ruas, não é? E o meu filho, ele tinha quase 11 anos de idade Quando eu o conheci Ele era pequenino Ele era pequenino E eu conheci aquela criança E eu amei aquela criança Amei aquela criança Conheci a história de violência que ele havia sofrido Tive muita identidade com a vida do meu filho Aconteceu que o meu filho Ele era um reincidente Ele ficava um tempo e daqui a pouco voltava para as ruas Os amigos iam buscá-lo Era algo terrível Minha vida ficou em risco por causa disso Tentaram me matar Na cidade de Itabuão da Serra Justamente por causa do meu trabalho com as crianças de rua E aí aconteceu que o meu filho, durante esse percurso Não é? O meu filho tinha 11 anos O meu filho vai fazer Fez agora, não é? 40 anos Então, durante esse percurso de vida Eu acabei Olhando para muitas situações Eu já vi o meu filho Muito bonito Como ele está hoje Muito forte E já vi o meu filho Num estado de penúria absurda Não é verdade? Mas, queridos Uma coisa eu sabia Eu sabia O meu papel na vida do meu filho Era apresentar uma xirre Exua E confiar E orar E mesmo quando eu vi o meu filho Na maior perdição Eu sabia que a bênção estava sobre a minha casa A bênção estava sobre mim E o meu filho seria abençoado Meu filho foi livrado da morte tantas vezes Por causa desta bênção que está sobre a minha casa Não que eu me veja Não que eu me veja melhor ou maior Não que eu me veja melhor Não que eu me veja melhor Não que eu veja melhor Eu vou herdar a honra Vamos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos Mas o mais interessante Mas o mais interessante desse contexto Eu desejo compartilhar com você Eu desejo compartilhar com você nesse dia Eu desejo apresentar a você nesse momento A importância deste entendimento Meu querido e minha querida O que é que você escolhe para si Qual é a sua escolha Sua escolha em herdar a honra Ou você quer a desgraça como a sua porção Queridos Muitas pessoas vão para o eterno Por medo Medo do Sheol Medo de encontrar um lago de fogo Não é? E um corpo que não morre mais Então as pessoas ficam lá na descrição do inferno de Dante E as pessoas entram em pânico Entram em desespero E elas querem não ir para aquele lugar Elas não se importam com o eterno Elas não se importam com as suas leis Elas não se importam com a sua vontade Elas não se importam em se aproximar da presença dele E conhecê-lo como a pessoa mais maravilhosa Incomparável Incomparável Ele é incomparável, não é? Eu não tenho palavras para descrever a majestade Deste que eu sirvo e de quem eu sou Queridos do meu coração Ainda que nada houvesse Nada houvesse Entendam o que eu estou dizendo Ah, eu ainda que não houvesse salvação Ainda que a alma Perecesse nesse mundo E nada houvesse após Queridos, um só dia nos átrios de Hashem Vale mais do que mil dias, queridos Queridos, eu não trocaria a vida A vida com ele A presença dele O preenchimento e a plenitude A plenitude dele nas nossas vidas Esse completar Estar onde é para estar Onde, quando, como, do modo dele Todas essas coisas estão na sua destra Estão no poder de Mashiach sobre a minha vida E eu não trocaria nenhum dos meus dias com ele Eu não trocaria nenhum dos meus dias Com a presença majestosa e bondosa Com esta gloriosa presença que eu tenho E diante dos meus olhos Eu vejo, eu vejo A sua honra, a sua majestade E queridos do meu coração Eu diria a vocês Que isso não tem preço Não tem preço algum Não é? Mas mesmo essas pessoas Que se aproximam do eterno Por medo da punição Medo do que há de vir Queridos, então Que as pessoas se voltem Se voltem mesmo para o eterno Mesmo que seja desta maneira Porque ao encontrá-lo Ela vai compreender Ela vai compreender Ela vai compreender a grandeza A grandeza do que ele faz Do que ele faz Não é? Então, queridos É importante que você compreenda Que não importa Por qual motivo Por qual motivo as pessoas Agem desta maneira Me interessa que elas o encontrem Que elas o encontrem Porque essa é a porção A porção daquele que toma A decisão correta Capítulo 4, queridos Ouçam, ó filhos A disciplina moral do pai E prestem atenção Para conhecerem o entendimento Não existe uma maneira Queridos De vocês Conhecerem ao eterno Senão pela Torá É a disciplina moral É a Torá É a instrução Que procede do trono dele Ouçam, ó filhos Quem vai ouvir Quem vai ouvir Chamar Israel Ouça Israel Vai ouvir aquilo A quem a palavra se destina A pessoas que tem ouvido Para ouvir E a pessoas que não tem ouvidos Para ouvir Ouçam, ó filhos Então essa palavra É direcionada É uma palavra dirigida Essa palavra não vai encontrar Pouso num coração Displicente Essa palavra não vai encontrar Pouso num coração Que não consiga Compreender Não é? É importante que você Tenha entendimento Dessas questões Olha só, queridos Ouçam, ó filhos A disciplina moral do pai E prestem atenção Para conhecerem o entendimento Eu sei que Mashiach É o entendimento Mashiach é o entendimento Por isso que falam Que os judeus servem Mas sem o entendimento Eles não tem entendimento Eles não tem o Mashiach Queridos Como é importante Nossa compreensão De quem é o entendimento Quem trouxe o entendimento Para nossas vidas Quem veio nesta forma Nesta forma Que é o próprio entendimento Em nome de Yeshua Mashiach colocou Na verdade Essa palavra Em Marcos 12, 30 Ele acresceu Porque na Torá Dizia Amarás ao Senhor Teu Deus De todo teu coração De toda tua alma E de todo teu poder De todas tuas posses Esse é o primeiro mandamento Ele trouxe para nós Que nunca esteve separado Da Torá Ele nunca esteve fora da Torá A fazer aquela obrigação De um modo formal Para o eterno Aquilo não trazia um prazer Como se alguém Estivesse fazendo aquele serviço Para ele Com entendimento Que pudesse ter A compreensão clara Lucas 24, 45 Vai dizer então Yeshua Tua lhes abrir o entendimento Para compreender As escrituras É uma coisa impressionante Quando o eterno vem E traz o Mashiach Sobre as nossas vidas Eu conheço a Torá Eu me aproximo de Yeshua Mas após eu conhecer a Torá Eu preciso de conhecer O entendimento Eu preciso conhecer O entendimento É uma palavra muito específica É uma palavra muito forte Para a gente Eu preciso conhecer Mashiach Yeshua Não é? Olha só Romanos 10, 2 Porque eu te dou Testemunho De que Os judeus Têm zelo de Yeshua Mas não têm entendimento Eles não têm o Mashiach Eles não têm Não têm Como conhecer O entendimento O entendimento É uma pessoa É uma pessoa Não é? Olha só E quem é que faz Com que as pessoas Não vejam o Mashiach E Yeshua Segundo a Coríntios 4, 4 O Deus desse século Cegou o entendimento Daqueles que não creem Ou seja As pessoas não conseguem ver Elas não conseguem olhar Para o entendimento Querido meu Querida minha É importante É importante Que você Compreenda Nós Temos Nosso próprio Entendimento Queridos Nós temos Nós temos Nós temos o nosso Nosso próprio Entendimento Nós podemos Entender tudo Errado Ah eu posso Olhar para uma pessoa Que está passando Um dia difícil E Ah eu olho para aquela pessoa E na minha mente Aquela pessoa está com raiva De mim Aquela pessoa está com problema Com a minha pessoa Não é? O meu entendimento Ele não pode Ficar solto Queridos Olha só que coisa Impressionante Isso é o que vai dizer As escrituras Vamos lá Segunda Coríntios Dez cinco Destruindo os conselhos Toda altivez Que se levanta Quanto conhecimento De Hashem E levando o cativo Todo entendimento A obediência Do Mashiach Queridos Quantas pessoas Não levam Cativo Todo mundo Coloca Esse texto Como levando Cativo Pensamento Nós vamos ter Algumas traduções Que são colocadas Como levar Cativo Nosso Pensamento A obediência De Mashiach Mas nós devemos Levar É cativo É o nosso Entendimento Torto Nós entendemos Tudo Torto Quando nós Não conhecemos O verdadeiro Entendimento É importante Que você tenha Essa noção O meu entendimento Tem de ser Iluminado Por Mashiach E Yeshua Efésios 1 18 Tendo iluminado Os olhos Do vosso entendimento E a única luz Para o meu entendimento É Yeshua Ele é o entendimento Verdadeiro Ele é aquele Que me dá A interpretação De todas As coisas Queridos Essa questão De nós Entendermos As coisas Erradas É a raiz De todas As discussões É a raiz Das divisões É a raiz De coisas Completamente Terríveis Sobre toda Terra Nosso entendimento Pode ser Outro Entendimento Vindo de Ra Satã Olha só Veja só O caso De Jambres Não é Perdão No caso De Janes E Jambres Que existiram A Moshé Um lugar Onde vai falar Um texto Que não existe Na Torá Mas a lei Oral Foi passada De um Para o outro Para quem não Acredita Na lei Oral Está aí Segundo a Timóteo 3 8 Para você De presente Na nova aliança De como Janes e Jambres Resistiram A Moshé E assim Também Estes resistem A verdade Sendo homens Corruptos No seu Entendimento E repróbricos Quanto a confiança Se a sua O seu Entendimento Estiver Corrompido Não iluminado Pelo entendimento Que é Moshé E Exu Você vai ser Reprovável Quanto a confiança Você não vai Conseguir Confiar Tito 15 Todas as coisas São puras Para os puros Mas Para aquele Que é impuro Está contaminado O seu Entendimento E consciência Estão corrompidos Queridos Como é que está O seu Entendimento Onde está O teu Entendimento Nesse momento É tão Importante Compreender Que você Pode conhecer O entendimento Conhecer O entendimento Como pessoa O que está Oferecido Para você Em Mishleim Provérbios 4 Versículo 1 É um Convite Ouça Filho A correção Do seu Pai Esteja Atento Para conheceres O entendimento Na tua tradução Vai estar Como a Prudência Não é verdade Queridos Então amados É muito Importante Que nós Possamos conhecer Os escritos De Mishley Como estão No original Porque essas Coisas ocultas Estão somente Lá dentro No profundo Do conhecimento Do conhecimento Judaico Versículo 2 Isso não Asegura Que eles Conheçam Yeshua Mesmo Tendo uma Tradução Muito melhor Que a Nossa Pois Eu Lhes Dei A boa Lição Não Abandonem O meu Ensinamento O próprio Eterno Dizendo O próprio Eterno Dizendo Não é Eu lhe dou A boa Instrução Eu lhe dou A Torá Para o seu Coração Não deixe A minha Lei Não deixe A minha Torá Não deixe Os meus Ensinos São meus Ensinos Isso não é Xolomô Falando Viu Queridos É o próprio Eterno Não deixe De guardar Os meus Shabatot Não deixe De guardar As minhas Celebrações Não deixe De fazer As ordens Que eu lhe dei Para que você Tenha A vida Elas são Proteção São Coraça Sobre você Sobre você O próximo texto É tão forte Queridos Que eu não sei Se eu tenho Tempo Porque daqui a pouquinho Eu não sei também Se o Oshkai Vai estar hoje Fazendo Alel Que ele também Não me passou Não é Vou até pedir Para o meu marido Dar uma ligadinha Lá por Oshkai Por causa do feriado Senão a gente Não sabe o que fazer Não é aqui Não é Oramos ontem Meia noite E acabamos Esquecendo Esse detalhe Mas eu acredito Que ele possa Estar sim Hoje Trazendo uma Mensagem Para vocês Queridos Deixa eu já Dar o beijo Aqui rapidinho Para vocês Beijos Beijos da céu Queridos Beijos no coração Gui Oliver João Roberto Beijos no coração E queridos Vamos estar orando Também Sobre a Roseli O eterno nos ajude Que nós tenhamos Êxito amanhã Em nome de Exua Vanessa Azevedo Beijos no coração Roberta Ferreira Beijos no coração Zumira Barbalho Beijos no seu coração Sempre presente Não é na minha vida Olha só Mari Leusa Beijos no seu coração Tânia Beijos no seu coração Adilon Meu filho Beijos no coração Maressa Beijos no coração Fernanda Barbosa Beijos no seu coração Deixa eu ver Quem está mais aqui Marisa Frossardi Filha eu achei você ontem Ou eu te perdi ontem Aqui hein Que tinha tanta gente escrevendo Eu nem sei se eu falei Beijo ontem Beijos no seu coração Né filha Em nome de Exua Adilon Filhinho Já te vi aí Antônio Marcos Beijos no seu coração Beijos no coração De todos vocês Não é É Eu estou aqui Sem saber Sobre o Roshikai Ai meu senhor Olha só Vamos lá Paloma Beijos no seu coração Deixa eu ver aqui É Lavanda também Shalom a todos Amados Que nós possamos Perseverar Não é Perseverar Em conhecer Ao eterno É Olha queridos A vinda dele é certa Muitas vezes a gente fala Sobre a vinda de Mashiach Não é Mas a gente esquece De lembrar Que ele também virá Morar com Os seres humanos Que não serão mais humanos É difícil isso Não é É Os seres humanos Não serão mais humanos Não sei o que nós seremos Não é Nós seremos seres transformados Ai eu não sei muito bem O que que nós vamos ser Não é Mas nós vamos ser os seres Que eram humanos Ele decidiu morar com a gente Isso não é lindo Não é Não é maravilhoso Então que o eterno Nos ajude A fazermos O melhor Fazermos o melhor No dia Que se chama Hoje Não é Minha filha chorando Dizendo que eu perdi ela ontem Misericórdia Hein filha Olha Sabe que eu lembrei Que Eu lembrei Que eu não lembro De ter falado com você Ontem no ar Espero que a voz Esteja melhor Não é Amados meus Vamos orar Não consegui falar Corochicaio Mas vamos seguindo Aqui Vamos seguindo Aqui Não é É Na hora a gente descobre Se não tiver A gente coloca Um programa dele Né A gente fala Tanta coisa E esquece Disso Né Nós esquecemos Disso Vamos orar Senhor nosso pai Nós queremos Conhecer ao senhor E o único modo De conhecermos ao senhor É por meio Da tua torá É por meio Da tua torá E só Por meio Da tua torá Nós podemos Conhecer o teu filho Assim meu pai Para a gente Conhecer o senhor Nós temos de conhecer O que o senhor Ordenou E o senhor Ordenou O teu povo Por isso O teu povo É o meu povo E o senhor Que é povo Do meu povo Se tornou Minha autoridade Autoridade Sobre a minha vida E só por isso Eu pude conhecer Exua Como ele Verdadeiramente É E só por isso Ele pôde iluminar O meu entendimento Com o próprio Entendimento Que ele é E só por isso Eu posso falar Contigo hoje Compreendendo Todas as coisas Como elas Realmente são Nos ajude Pai A seguirmos Firmemente Embaixo da tua Suprema autoridade E a fazermos O melhor Embaixo Daquilo que o senhor Tem determinado Sobre nós É o que eu te suplico Que assim seja Assim seja Você acabou de ouvir O programa O som do céu Com judia Missiânica Céu Mendes Shalom